E uma vez a terra derrava, toma calma! Quando voltou, o motor se pega com o bumbum Vigil, vigil, casa de campo Comprei grade pras crianças Hoje me vem a alcança Aquele desejo previu A aspirar do burro Pesco a primaverina Lá em Codoro Abrilha janela pelo Maraçu Era uma turma me chamando de garoto Lá em Codoro Era uma turma me chamando de garoto Pesco a primaverina Ai que vontade Eu quero ser feliz Vinha para a minha vida Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Eu queria Ver o papo com as pernas Pujar de nada pra ferra Na hora de frente Eu queria Já tudo de novo para ela Vou pegar a roda na tela E sair pra passear Simbora! Depois de chegar Paga a pele navegar Tira onda nas horas do mar E a bandeira depois de chegar Depois de chegar Paga a pele navegar Tira onda nas horas do mar E não vai deixar Tira onda nas horas do mar E não vai deixar Sobe a nó 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 Obrigado.